Oi gente, o vídeo de hoje é minhas bases favoritas do ano. E eu sou a Carolina Barbosa, nesse canal a gente fala muito sobre maquiagem de luxo, maquiagem importada. A gente também tem vídeo sobre lifestyle e moda. Se você gosta desses assuntos, fica aqui comigo. A gente tem muitas resenhas aqui de bases, inclusive todas as bases que eu vou falar hoje, tem resenha aqui no canal. Fica aqui comigo, fazer um caralflix, assistir vários vídeos. Se você gostar do canal, você se inscreve. Se você já está inscrito no canal, não esquece de ativar o sininho, porque aí você consegue receber todas as notificações. Tem vídeo novo toda quinta e todo domingo, tá bom? É gente, o vídeo de hoje são as minhas bases favoritas do ano, tá? Eu já tenho um vídeo aqui de top 5 bases, mas depois desse vídeo eu experimentei outras bases. Então eu tive que acrescentar algumas, eu acabei tirando outras. Eu acho que isso é natural, né? Todas as bases que eu aprovo aqui no canal com vocês, eu geralmente uso bastante no meu dia a dia. Mas essas são as que eu mais uso, tá? Quando eu abro a minha gaveta lá em Berlim, vou lá escolher qual base que eu vou usar no dia. Aí, geralmente é uma dessas, tá? E eu vou explicar por que, qual que eu uso mais, por que que eu uso, pra qual ocasião ou situação, tá? Gente, eu sou apaixonada por base, eu amo base, tá? Base é, assim, o meu produto favorito dos itens de maquiagem, tá? Então é um produto que eu gosto muito de usar, de testar, de entender. E é isso, gente. Eu gosto e eu uso muito e eu uso no meu dia a dia mesmo todas essas bases que eu vou falar pra vocês, tá? Por isso que eu escolhi trazer pra vocês. Então a primeira base, que é uma das minhas favoritas do ano, né? De todas que eu testei. Para quê, né? Já falei pra vocês que não existe uma base só. Essa é a minha base. Não. Existe a base para alguma coisa, tá? Então essa base, eu acho assim, por exemplo, se eu quero que a base fique no meu rosto. Se eu quero também ter a certeza que tem skincare na composição. Que isso é uma das coisas muito importantes pra mim na hora que eu vou abrir a minha gavetinha de base. É ter certeza que aquela base tem skincare. Porque eu vou usar o dia inteiro. Então eu gosto muito de ter produtos assim que estão cuidando da minha pele ao mesmo tempo, tá? Essa base é uma base que eu sinto que ela cuida da minha pele ao mesmo tempo que ela cobre, gente. Mas o que ela cobre? Sem deixar a minha pele com aspecto feio, sabe? Então ela é uma base que cobre, mas deixa a minha pele com aspecto bonito, um aspecto vicioso. Então eu escolho essa base para isso, tá? Um dia que eu vou, eu sei que eu vou passar muitas horas. Se eu tô com a pele com espinha, se eu tô com alguma coisinha que eu quero esconder. Se eu sei que eu vou usar muita máscara, então eu vou colocar, tirar, colocar, tirar, colocar, tirar. Essa é uma base que ela vai, eu tenho certeza que ela vai ficar na minha pele, né? Durante o dia todo. Ela tem longa duração, ela é resistente à máscara, né? Assim, então eu gosto muito dela. Eu geralmente uso com pó da Chanel, né? Porque daí acho que é o combo perfeito, né? Do que vai cobrir e também, sei lá, né? Essa é uma das minhas bases favoritas e fica aí a dica pra você. Se você quer uma base com cobertura, que é boa pra pele oleosa, skin care e tudo mais, é uma base excelente, eu gosto muito dessa. E tem resenha completa dela aqui, com 10 horas de uso na minha pele, que é uma pele oleosa. Então, se você se interessou, vai lá ver a resenha completa dela também, tá? Vai aparecer por aqui. Outra base que eu gostei muito e que eu fiquei muito surpreendida é essa daqui, né? Desde a primeira vez que eu testei ela, eu usei muito. Vocês sabem quanta base que eu tenho, né? Assim, só das bases que eu mostro aqui pra vocês, que a gente faz resenha e tal. Eu tenho muita base, né, hoje em dia, ainda mais porque eu comecei a gravar resenha, então eu compro ainda muito mais do que uma pessoa comum, entre aspas, né? Acaba que eu tenho muita base, né? E essa é uma base que eu gostei muito também por isso, tá? Ela também é uma base que tem cobertura, ela tem skin care, então ela tem vitamina C, ela tem... Ah, ela tem várias coisas. Eu não vou lembrar todos os detalhes, mas tem na resenha todos os detalhes. Ela é uma base que eu sinto que ela é boa pra minha pele, ela cobre também muito bem, né, quando tem que cobrir. Ela também deixa minha pele viçosa, bonita, com brilho. Então eu gosto muito dessa base, é uma base que me surpreendeu. Desde a primeira vez que eu passei ela, que eu apliquei ela na minha pele, fica aí como uma das favoritas do ano também, das que eu testei. E super recomendo, se você ainda não tem ela, comprar, porque ela é maravilhosa. Agora essa daqui, ó, gente, é uma base que eu gosto muito, muito. Inclusive estou usando ela hoje, tá? Essa make também tem, vai ter vídeo no canal, né, demonstrando essa make, todos os produtos que eu usei e tudo. Eu uso no meu dia a dia, né? Mas eu acho que ela é uma base muito legal pra noite. Ela cobre muito bem, ao mesmo tempo que ela dá um glow, um brilho, ela deixa a pele muito viçosa, bonita, olha. Ela também... Nossa, aqui tá meio borrado, acho que o cabelo... Sabe quando o cabelo enrosca no batom e aí puxa? Pronto, já consertei. Então eu tô gostando muito, muito dessa base. É uma das bases que eu tô, assim, mais usando também, né? É uma das que eu mais usei desde que eu comprei, que eu testei, eu não parei de usar ela. Então eu sei que eu gosto de uma base quando acontece isso, tá, gente? Eu compro e aí eu não paro de usar, não consigo parar de usar. Eu abro a gaveta, tem ali um monte de opção, mas eu continuo pegando ela e usando ela. Então tem uma explicação pra isso, né, gente? Não é à toa, é porque a base é boa. Ela tem um brilho bonito também, ela dá um glow bonito na pele, ela tem uma boa resistência, então ela fica bastante horas na pele também. Essa daqui é uma que eu gosto porque tem skincare. Já falei pra vocês, sempre vou pras que tem mais skincare na composição, pras que eu sinto que são muito boas pra minha pele e tal. Então essa é uma delas, tá? Com certeza. Aí, gente, tem essa daqui também, que é da Dior, que eu amo essa base. Como vocês podem ver, ela tá quase acabando já. E ela ainda não acabou porque eu olho pra ela, eu quero usar, mas eu falo, meu Deus, tá acabando, eu não quero que ela acasse. As bases da Dior, geralmente dessa linha Forever, são excelentes pra minha pele, minha pele recebe super bem. Ela tem extrato de pênis, que é uma florzinha selvagem e tal. Ela também tem uma cobertura boa, essa base. E ela dá uma ressuscitada na pele, tá? Ela tem uma cobertura boa e dá uma ressuscitada na pele. Então, ai, gente, eu gosto muito dessa base, nem sei o que dizer. É só amor, é só amor com essa base. Eu acho que deixa minha pele hidratada, bonita, vistosa, com glow. Eu amo, amo essa daqui. Se você tá em dúvida entre comprar e não comprar, eu comprei, amei. Use e abuso, olha o tanto que eu já usei, né? Então, compre que você vai gostar. Esse vídeo é basicamente eu falando pra vocês comprarem alguma coisa. E eu nem tô ganhando nada pra isso. É só dica, gente, tá? É só dica. Agora, eu vou para essa daqui. Vou até chacoalhar ela aqui, que ela também tá na metade. Eu uso muito essa base também no meu dia a dia, tá? Eu amo essa base. Por que que eu amo ela? Se eu sinto que a minha pele tá precisando de socorro, é essa aqui que eu faço. Sem vício, eu tô muito cansada. Minha pele não tá aguentando mais nada. Claro, né? Que ela não tem muita cobertura, tá? Ela não é uma base com super cobertura. Tem cobertura? Tem cobertura. Mas não espere assim que ela vá ser tipo essa daqui. Que é a que eu acho que tem mais cobertura de todas essas. Mas ela é ótima. Essa daqui é ótima também. Por que ela, gente? Ela ressuscita a sua pele. Eu não sei o que que tem aqui. Porque tem um negócio que é Miracle. Alguma coisa que eles colocam nessa base, né? Na composição. É realmente Miracle. Por que olha, fica a dica. É uma super base. E vale muito a pena, viu? Eu gosto muito dela. Mas já fica aí, né? Que ela não tem uma super cobertura, tá? Se é o que você quer. Ela é uma base que dá um glow na pele. Ela super hidrata a pele, tá? E agora por último, mas não menos importante. Essa daqui. Essa daqui eu também uso bastante ela. Acho que a que eu menos uso de todas essas. Eu uso ela bastante no meu dia a dia também. Mas eu gosto muito de fazer misturinhas com ela. Misturar com outras também. Ela também é super hidratante. Ela hidrata muito a pele. Eu também acho que ela tem longa duração. Mas ela não tem uma cobertura muito alta, tá? Deixa minha pele glow, hidratada. Eu sinto que a minha pele fica hidratada. Dá uma ressuscitada na pele também. Só que ela também já é mais na linha dessa daqui. Da La Mer. Que não tem muita cobertura, tá? Mas eu gosto muito dessas duas. Uso muito. Elas são bases, assim, que deixam a pele sempre com um aspecto, assim, muito natural. Eu uso muito pra ir trabalhar, sabe? Aqui na Europa, né? Se você vai muito arrumada, é brega. É porque é uma coisa meio cultural, né? Também. Eu quero tá bonita. Quero tá com a pele bonita. Não sei o que. Mais bonita. Luminosa. Não sei o que. Mas eu não quero parecer que eu fiz esforço pra tá bonita. Entendeu? É tipo isso. Então eu acho que essa base é pra você não parecer que fez esforço pra tá bonita. Você é maravilhosa, entendeu? E ninguém tem nada a ver com isso. É tipo isso. E eu uso muito assim, porque eu sou um pouco viciada em base. Então eu tenho dificuldade de sair de casa sem base, por exemplo. Hoje em dia eu sou muito menos apegada a isso. Mas antes de eu começar o canal aqui, eu sentia amigas minhas que nunca tinham me visto sem maquiagem, por exemplo. Porque eu sempre me encontrava com elas fora de casa. Eu sou meio viciada em base. Desde que eu era adolescente, eu tive muito problema com espinha. Depois eu comecei a ter psoríase. Então eu sempre tive assim, acho que um pouco de nóia com a pele. Então eu sempre quis meio que tampar um pouco a minha pele. Quando eu comecei o canal, eu também tive que me despir dessa vaidade, né? Que é de aparecer pras pessoas sempre assim, maquiada, bonita, já assim, preparada, né? Depois de já ter passado pelo menos coisas básicas pra mim, que é uma base, um corretivo, um blush e um rímel. Que era, tipo assim, um mínimo, né? E um batonzinho também, né? Alguma coisinha no lago. Começar a aparecer aqui com zero base, né? Com zero maquiagem na pele. Foi um desafio pra mim, que eu superei durante esse ano também, né? De pandemia e que eu comecei o canal no YouTube também, falando mais de maquiagem. Então eu tenho muito a agradecer pra vocês, né? Daqui do YouTube, do canal. Eu cresci muito nesse ano, aprendi muita coisa, né? A gente tem trocas maravilhosas aqui. Eu tô muito feliz com a trajetória até aqui, que a gente tem construído e feito juntas. E, ai, gente, obrigada. Eu amo vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já aproveitei pra abrir um pouco o meu coração no final do vídeo. E é isso. Um beijão pra vocês. E até mais. Tchau. Se inscreve no canal.